Olá, bom dia meus amigos! Estamos aqui novamente pela TV Tarobá com mais um programa Expresso em Ikei. E olha só os destaques de hoje. Você vai acompanhar um pouquinho dos treinos do departamento de canto da CEL, curiosidades, notícias e fatos que acontecem no Japão. E vai acompanhar também a primeira etapa do circuito Capivara Fishing, categoria Kayak. É isso aí, o programa está super legal, hein? Solta a vinheta que o programa está começando! E vamos começar essa manhã de sábado falando sobre um assunto bem bacana, hein? Vamos falar sobre música. Afinal de contas, quem não gosta de uma boa música, não é mesmo? E se você gosta de cantar, melhor ainda. Se você gosta de cantar, quer aprender a cantar e tem aquela vergonha, aquela insegurança que é muito natural, não é mesmo? Eu estive lá na CEL, Associação Cultural Esportiva de Londrina, acompanhando um pouquinho dos treinos do departamento de canto. E o pessoal lá tem várias dicas super legais para você entrar nesse maravilhoso mundo do karaokê. Acompanhe! Olá pessoal, bom dia! Hoje nós vamos acompanhar um pouquinho dos treinos do departamento de canto da CEL. O departamento de canto da CEL, que sempre foi destaque em todos os lugares onde eles se apresentam. Nós vamos acompanhar um pouquinho dos treinamentos deles, porque afinal de contas, para você sair bem nos concursos, você precisa de treinamento, tem que estar preparado, não é mesmo? Eu estou até falando baixinho para não prejudicar a concentração, porque está começando ali, né? A parte de aquecimento vocal, corporal, esse tipo de coisa que nós vamos conversar com o pessoal já já. Então, vem comigo! E ao meu lado está a sensei Junko Ekuni, ela é sensei aqui do departamento de canto da CEL. Junko, deixa eu começar a fazer uma pergunta para você. Para cantar, todo mundo consegue ser um bom cantor ou não? Olha, eu não vou dizer um bom cantor, um profissional, porque a gente é amador, para começar, né? Então, a gente orienta para poder fazer afinado no ritmo, que é o mais importante, eu acho. Aí, cada vez vai aprimorando mais, colocando o sentimento e tal. Mas cada um tem o seu limite, eu acredito, né? Estávamos vendo ali os exercícios que você estava passando para os alunos. Qual a importância? Precisa mesmo fazer esse exercício? Se você cantar sem aquecer uma voz, você vai estragar as suas cordas vocais. Me diga uma coisa, o pessoal que está assistindo, gosta de cantar, mas tem vergonha. O que você indica para as pessoas que querem começar? Olha, eu acho que eu devia pegar uma professora, ou professor que seja, orientar. Aí a pessoa vai encorajando. E a professora vai encorajando a pessoa e vai se soltando. A Junko Ekunima Sensei, eu já conheço já há muitos anos, é grande campeã, ela já faturou tudo quanto é prêmio que vocês possam imaginar. Junko, fala para o pessoal, qual a sensação de você estar lá no palco, recebendo toda aquela premiação, todas aquelas pompas, valendo a pena todo esse sacrifício, todos esses anos dedicados à música? Ah, eu acho que sim, né? É uma satisfação enorme. Eu acho que para todos, né? Que chega até lá, é uma conquista muito grande, uma satisfação enorme para todos. Mas isso aí não é o mais importante. Eu acho que ter o prazer de cantar, sabe? Porque cantar faz bem algo. O pessoal que está assistindo quer começar a cantar, mas tem vergonha. Acha que canta mal, ela consegue ser um bom cantor um dia, né? Ah, só que tem que ter orientação, né? De um professor. Mas com dedicação consegue? Com certeza, com certeza. Então, meu amigo, você que está me assistindo, você tem solução. Vem treinar aqui na CEL, né, Ju? Pois, venha. E vamos bater um papinho agora com a diretora de canto aqui do Departamento da CEL, a Luísa Sussa. Luísa, primeiramente, boa tarde. Muito obrigado pela recepção. A gente quer agradecer a visita de vocês aqui hoje. Opa, é um prazer. Luísa, me diga uma coisa. Hoje o Departamento de Canto da CEL conta com quantos integrantes, mais ou menos? Ah, uns 40 pessoas. 40 pessoas em todas as categorias, porque tem desde criança. Tem desde 6 anos até 90 e poucos anos, né? Todas as categorias da CEL? Categoria, né? Estão sendo representadas por qualquer idade? Sim, sim. Quando tem o Taikai, assim, né? A gente já faz a inscrição, né? Como é que está a programação do Departamento para esse ano? Está cheio o calendário? Sim, no meio de junho, né? Vai ter a Escola CEL. Escola Japão, né? Que fala agora, né? A gente vai participar, né? Para arrecadar um dinheiro para a gente poder, né? Ajudar nas despesas das viagens, né? Sim, sim. E no começo do mês de julho, nós vamos fazer feijoada também do Departamento, né? Porque no final do mês de julho vai ter o Brasileirão. Ah, o Brasileiro. Esse ano vai serão? É Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes. Então, todo ano tem os campeonatos brasileiros e tem vários outros concursos por aí que, lógico, tem despesas e todos esses eventos são para ajudar a custear as despesas, né? Sim, sim. Quando não é assim, viaja, assim, a gente ajuda na inscrição, né? Para a gente poder participar, todo mundo poder participar, né? A CEL aqui, ele está de braços abertos para receber quem gostaria de começar a cantar. Como é que funciona o Departamento de Canto? É, então, para cantar, para ir cantar fora, tem que estar, tem que ser sócio da CEL, né? Para começar, né? Aí pode vir, aí entra no Departamento, aí pode vir todo sábado aqui treinar. Então, pessoal, você que está nos assistindo aqui, gosta de cantar, mas tem aquela vergonha, é meio tímido, vem aqui na CEL, liga no telefone aqui da Secretaria, peça mais informações, que você será muito bem-vinda. É isso mesmo, diretora? Verdade, né? A gente está esperando todos vocês virem aqui, tá? Seja bem-vindo, todos vocês. Muito obrigada. E agora estou ao lado do doutor Issamu Suzuki, que é um cantor já veterano, né, doutor? Faz quanto tempo você pratica o karokê? Ah, eu estou aqui mais para o lazer, mas eu acho que faz mais ou menos cinco anos que estou aqui no Departamento de Canto, né, tentando cantar aqui. Um grande colaborador, né? Além de cantar, hoje você está cuidando do som, para o pessoal treinar? Verdade, eu me encarreguei de todo sábado vir aqui no ensaio e ficar encarregado do som. O doutor Issamu, que é um grande orador, né, muitas pessoas conhecem, ele é apresentador, por isso que está com esse vozeirão aqui, né? Tudo isso, a música, o karokê no caso, ajuda muito no domínio de palco, no manuseio de microfone, você concorda com isso, não? Concordo em parte, né? Você sobe no palco, você está acostumado a fazer discurso, tudo bem, mas cantar é difícil. Eu acho que você tem que ter um pouco de talento, um pouco de dom, sabe? Você acha mais fácil falar do que cantar? Eu acho muito mais fácil falar do que cantar. Realmente, cantar é difícil. E olha só quem eu encontrei aqui, nossa velha amiga Joana Yoshida. Joana, você sempre foi uma grande cantora, mas ficou um tempo afastada dos palcos e agora eu te encontrei hoje. O que te levou a voltar a música? Na verdade, é um incentivo para minha neta, vai aí, um recadinho para minha netinha, Camila Yoshida Hirano, tá? É para incentivo para ela cantar também. E ela está retornando, está começando a cantar, aliás, né? A aluninha da Renata, então é um incentivo para ela. Você vai voltar a participar dos concursos de novo ou não? Sim, já estou retornando também, sim, dos concursos. Eu estou atrapalhando o treino delas, aí vamos voltar, vamos assistir mais um pouquinho do treinamento do departamento de canto aqui da CEL. E agora eu quero falar sobre a maior rede de farmácias do Paraná. Estou falando das farmácias Nissei, que só em Londrina contam com 19 lojas espalhadas pela cidade. Meu amigo, você sabe que qualquer uma das lojas Nissei estão todas disponíveis para você e toda a sua família, com o melhor preço de mercado, a maior variedade de produto e aquele atendimento que você já conhece, né, meu amigo? Eu já tive a oportunidade de ir lá e conferir de perto aquele atendimento todo especial, com lojas amplas, modernas. Meu amigo, se você precisa de remédios de uso contínuo, tarjado, genérico, enfim, remédios em geral e gosta de economizar, então não perca tempo, pegue a sua receita e aproveite o preço de Nissei. E aproveita que você está lá, já dá uma passadinha no setor de perfumaria, que conta com os cuidados masculino, feminino, infantil e também tem a loja de conveniências. A loja toda sempre tem muitas ofertas e eu tenho certeza que você vai economizar muito, aproveitando toda essa comodidade que a Nissei oferece. Se você preferir, você pode ligar, anota aí, 4004-4041 ou pelo site farmaciasnissei.com.br, onde ali você pode optar por retirar o produto na loja ou receber tranquilamente na sua casa. Esse serviço é bem bacana, pessoal, então eu vou repetir. Ligue agora, anota aí, 4004-4041 ou acesse farmaciasnissei.com.br, onde ali você pode ter a opção de retirar o produto, seu remédio na loja ou receber tranquilamente na sua casa. Nissei, compromisso em ser mais que farmácia. E vamos para os nossos comerciais, já já estaremos de volta. Desde 1954, o mercado municipal Shangri-La é um dos mais tradicionais endereços de compras em Londrina. Aqui o consumidor encontra dezenas de lojas diferentes e diferenciados produtos alimentícios, produtos internacionais, nacionais e regionais. O mercado Shangri-La é um local agradável para a família, sendo também um dos pontos turísticos de Londrina. Para muitos especialistas, o mercado Shangri-La está entre os três e mais completos dos mercados municipais do sul do Brasil. Visite o mercado Shangri-La, Rua Visconde de Mauá, o 68 Jardim Shangri-La. Que tal viver uma experiência gastronômica? Venha conhecer o tradicional churrasco japonês e viver momentos especiais. Os nossos pratos são feitos com ingredientes selecionados e combinações deliciosas. Venha experimentar. Aqui é o lugar certo para você e sua família. Faça sua reserva, 352-374-Londrina. Há mais de 10 anos, a Vua Sportwear vem se destacando na área de sublimação e confecção esportiva. Camisas para pesca e ciclismo, além de camisetas promocionais. Vua Sport, personalizando você com muito estilo. 3324-0088-Londrina. Qual é o seu desejo? Fica tempo e embarque agora mesmo com a Itiban, a maior agência do Brasil e a única com escritório no Japão. Eu, Botini, recomendo. Com a Itiban, a sua viagem será perfeita. Itiban, ligue agora. 0800-651-15. E estamos de volta com o Expresso em Ikei. E agora nós vamos lá com o Sansei Sincero, onde ele vai nos mostrar um pouquinho mais das tradições japonesas, muitas curiosidades, muitos fatos, muitas histórias, tudo o que rola na Terra do Sol Nascente. Confira. Muito bom dia, Sérgio. Bom dia, pessoal de Londrina e região. Bom dia, galerinha das redes sociais. Eu sou o Sansei Sincero, criador de conteúdos e aprendiz da cultura japonesa. Meu objetivo é mostrar a verdadeira realidade do Japão, de forma simples e sem enrolação. Então, bora lá! Na capital japonesa, Tóquio, existe um bairro chamado Harajuku, onde os jovens japoneses desfilam seus estilos irreverentes e, no mínimo, curiosos. Uma dessas modas é o Decorakei, que em tradução literal significa estilo de decoração. E o importante nessa moda é não economizar nos detalhes. É uma mistura de cores, estampas, itens como tiaras, pulseiras, brincos, anéis, presilhas, perucas e até band-aids. Essa moda, para quem não está acostumado, é bem diferente e chamativa. Na sociedade japonesa, existe um fundamento primordial, não atrapalhar ou incomodar as outras pessoas. Um exemplo é no transporte público. Quando se está sentado, não é educado cruzar as pernas, pois, com isso, você pode estar acuando a pessoa do lado, invadindo e diminuindo o seu espaço. Pois, também não é educado encostar nas outras pessoas. Então, a pessoa que está do lado fica meio sem jeito, meio sem saber o que fazer. Essa educação é muito legal, né? Hoje eu vou contar algumas curiosidades sobre a Casa Imperial do Japão. A dinastia japonesa é a monarquia hereditária continuada mais antiga do mundo. A Casa Imperial japonesa reconhece a legitimidade dos 125 monarcas que se sucederam antes do atual Imperador Naruhi. E o Trono Imperial japonês também é conhecido como o Trono do Crisântero, que, na minha opinião, é lindo. Há uns dias atrás, em uma pequena cidade na província de Hokkaido, no Japão, uma senhora, aparentando ter uns 60 anos, entrou na prefeitura e deixou uma sacola no balcão. Quando os funcionários foram verificar o conteúdo dessa sacola, ficaram surpresos. Eram 20 milhões de ienes, cerca de 800 mil reais e um bilhete dizendo Por favor, me deixe permanecer anônimo. A prefeitura disse que essa foi a maior doação anônima que a cidade já recebeu. E, em entrevista, o prefeito disse que o dinheiro será usado para o desenvolvimento da cidade. Pode parecer surpreendente, né? Mas esse tipo de doação é relativamente comum no Japão. No Japão, existem aproximadamente 2 mil dubladores profissionais e cerca de 130 escolas de dublagem. Esses artistas, que também são considerados atores, atuam principalmente em animes, doramas, filmes e programas não japoneses. Os dubladores estão em alta no Japão. E os mais famosos são verdadeiros astros. Possuem fã-clubes e recebem uma excelente remuneração. Muito legal, né? A legislação japonesa afirma claramente que os casais devem usar apenas um sobrenome após o casamento. E, alguns anos atrás, aconteceu um caso bem interessante. Um jovem casal não conseguiu chegar a um consenso na hora de decidir qual sobrenome iriam usar após se casarem. Então, eles chegaram a uma conclusão. Casar e se separar a cada 3 anos para revezar o sobrenome. E foi isso que aconteceu. Em 2016, eles se casaram pela primeira vez. E a noiva começou a usar o sobrenome do noivo. Em 2019, eles se separaram e casaram novamente. Aí sim, a noiva voltou a usar o sobrenome de solteira. E até onde eu sei, eles estavam se preparando para realizar esse processo novamente. No mínimo, curioso, né? Um caso bem peculiar. Até o final do século XIX, era muito comum entre as mulheres do Japão, principalmente as geishas, pintar os dentes de preto. Essa tradição, esse hábito, era conhecido como o Haguro, que em tradução literal significa dentes pretos ou dentes escurecidos. E na época, além de ser um sinal de beleza e maturidade sexual, os japoneses acreditavam que protegiam os dentes, evitando as cares. É, naquele período da história do Japão, era ok, né? Era legal. Mas hoje em dia é o contrário. Quanto mais clarinhos, quanto mais branquinhos são os dentes, mais eles são bonitos, teoricamente, né? No Japão, a legislação que faz o controle sobre o uso de armas de fogo é uma das mais rígidas do mundo. Salvo raras exceções, não é permitido o uso pela população e somente uma pequena parcela dos policiais trabalham armados. Só para ter uma ideia, segundo o Departamento de Polícia do Japão, em 2021, ocorreram apenas 10 incidentes envolvendo armas de fogo, na qual resultou em 4 feridos e somente uma morte. Nesse sentido, o Japão é um exemplo, né? A maior rede de lojas de conveniência do Japão, a 7-Eleven Japan, começou a testar um sistema de entrega por robôs. Esse inovador projeto está sendo testado em um dos seus estabelecimentos em um prédio comercial em Tóquio. Os funcionários colocam os produtos dentro do robô e o programam como local de destino. O robô segue uma rota por dentro do edifício, contornando obstáculos e até entrando em elevadores. Quando o robôzinho chega no seu destino, os clientes inserem uma senha que foi enviada previamente para retirar os produtos. A 7-Eleven planeja introduzir esse sistema até 2024. É, a tecnologia está caminhando a passos largos, né? E finalizando o episódio de hoje, eu gostaria de parabenizar todas as mulheres pela sua força, coragem e determinação. Gostaria de agradecer a minha equipe de produção e ao João pelo excelente trabalho de edição. Muito obrigado e até o próximo programa. E vamos para mais um recadinho dos nossos parceiros. Já, já estaremos de volta. Rapidinho. Farmácias Nissei, a maior rede de farmácias do Paraná, com 19 endereços em Londrina. Sempre com os melhores preços e a maior variedade de produtos para a sua saúde e bem-estar. Compre nas lojas, no Televendas Nissei, 4004 4041 ou no site farmaciasnissei.com.br com a opção de receber em casa ou retirar em loja. Aproveite também os benefícios exclusivos do Clube Nissei de Vantagens. Cadastre-se nas lojas ou no site Nissei. Compromisso em ser mais que farmácia. Lumerson, a mais tradicional loja de acessórios para carro de Londrina. Especialista em ar-condicionado, som, insulfilme e travas elétricas. Desde 1983, trazendo excelência em serviço e o melhor custo-benefício. Lumerson, Avenida Leste-Oeste, em frente ao Sismepar. Móveis Taquei. Há 20 anos, no mercado, oferecemos móveis funcionais confortáveis e estilosos. Sempre preocupados com a satisfação dos nossos clientes. Venha nos fazer uma visita. Avenida Maringá, 972, telefone 3328-5664, Londrina. Há 40 anos, a Floricultura Shangri-La vem atendendo as famílias de Londrina região. Flores em geral, mudas, cestas, plantas ornamentais e muito mais. Venha nos fazer uma visita. Rui Euclise da Cunha, 42, telefone 3327-0498. Na hora de vender ou alugar o seu imóvel, conte com a seriedade e competência de quem entende. Locação sem fiador, sem burocracia, com aprovação imediata. Imobiliária CN, Avenida Maringá, 1860, telefone 3344-2233, Londrina. Restaurante Kyoto, o mais completo buffet de culinária oriental da região. Serve, serve-se por quilo, com mais de 100 variedades, 5 opções de sashimi todos os dias. E como cortesia, um delicioso misoshiro. Peça também pelo iFood, Restaurante Kyoto, Shopping Couture, Londrina. Atenção amigo pescador, a fábrica de barcos Beira Rio conta com a fabricação e reforma de barcos e carretas de todas as medidas. Traga seu barco ou lancha para uma revisão hoje mesmo. Barcos Beira Rio, sempre ao lado do pescador. E estamos de volta com o Expresso Nikkei. E agora nós vamos lá para 1º de maio na represa Capivara, onde foi dada a largada da primeira etapa do circuito Capivara Fishing, categoria caiaques. Nós estivemos lá, cobrindo o evento. E eu e o Yudi, aproveitando que estávamos lá, resolvemos fazer um treininho, já que amanhã, domingo, dia 12 de março, vai ser dada a largada da primeira etapa, categoria de barcos. Eu e o Yudi e o nosso amigo Marcelo Bula, nós vamos participar do torneio, nós vamos cobrir o evento e participar também. Então, resolvemos mostrar para você como é que foi o nosso treino, porque amanhã o bicho vai pegar. Confira! Bom dia, pessoal! Tudo bem? Estamos na Represa Capivara, município de 1º de maio, aqui no Pesqueiro WM. Hoje vamos fazer uma pescaria de Tucunaré, porque semana que vem tem o Circuito Capivara Fishing, então vamos fazer um treino para mapear o lugar. Então, quer ver essa pescaria? Fique e acompanhe! Galera, então a gente vai fazer o nosso treino para o torneio Circuito, que é a semana que vem, da modalidade de barcos, só que essa semana, hoje especificamente, está iniciando a modalidade de caiaque. Então a gente está mostrando as imagens aí, começou o torneio e vamos ver se a gente consegue tirar uma imagem do pessoal pescando na água também. Vamos abordar um pescador da categoria caiaques. Bom dia, bom dia! Competidor número 33. Bom dia! Como é que é o seu nome? Fernando Matheus. Ô, Fernando, tudo bem? Estou ótimo! E aí, como é que está a expectativa para esse torneio aí? Estamos aí na captura, tentando acertar os bichão, mas não está fácil hoje não. É, né? É meio complicado, e os peixes estão meio quietinhos. Por que será? Será que é porque a água subiu bastante? O que você acha? A água está acertando bastante, né? Uma hora sobe, uma hora desce. O dia estava mais alto, agora já abaixou um pouco, oscila muito e acho que influencia bastante. Não foi um problema no comportamento. Legal, Fernando! Boa pesca para você, bom torneio, que você consiga capturar diversos peixes aí. Obrigado, meu amigo! Mais um competidor aqui, ó! Nosso parceiro, Shigemoto! E aí, Shigemoto, bom dia, tudo bem? Bom dia! Como é que está aí a expectativa para esse torneio aí? A expectativa é boa, né? Minha cartada única, se der aqui, tudo bem. Se não der, fica para a próxima etapa. Ó, pedalei uma hora e meia, né? Nossa senhora! Você está longe mesmo, hein, cara? Longe, eu peguei e falte. Legal! Cara, boa pesca para você, bom torneio. Tomara que você faça ótimas capturas aí. Valeu! Valeu! Pescador Roberto Shigemoto, dia 5 de março. Senha CCF 0850. A boquinha está fechada lá. Aba espalmada, 42,5. Olha que beleza! Que bonita! Vamos embora! Shigemoto! Valeu! Mais um! Aí, seu Sérgio Matsumoto! O que entrou aí? Aê! E aí, galera! Nós vamos fazer uma matéria aqui do torneio de circuito de caiaque. Nós aproveitamos e vamos fazer um treino aqui para o semana que vem que vai começar o nosso torneio de barco, a qual eu e o Yuri, a nossa turma, vai participar. Está entrando uns tucunelas bonitos aqui, ó. Está entrando tudo na isca, meia água. Vamos dar uma medida nessa aqui, porque está valendo para o nosso torneio interno da Arena Fishing. Vamos lá, ó. Trinta e nove e meio. Tá vendo? Então vamos para soltar. Lá, bichão. Vamos para casa. Boa! Veja isso aí, moçada. O treininho está rendendo aqui, ó. Opa! Aê, bichão! Pequenininho. Não é dos grandes, não, mas está valendo. Aí, galera! Ó! Essa isquinha aqui está rendendo, ó. O serve já pegou, ó. Fez o peixinho dela e resolvi colocar, ó. Aí, galerinha, ó. Fazer a soltura? Eu não vou medir, não, porque eu tenho uma cota boa já no nosso torneio. Então, esse aqui já vai direto. Pegou mais um aqui, hein. Ó! Cantando linha. Ó! Obrigador, rapaz! Não quer mostrar a cara, não, rapaz! Eu não posso pular, senão vai... Olha que cor dele! Ah, acho que quarentinha tem, hein. Ó! Aê! Beleza, hein! Olha aí, a quarenta... Quarenta! Passou um pouquinho. Coisa linda, hein! Soltura! Ó! Ai, vou oxigenar a menina aqui. Aê! É isso aí! Eba! Valeu, galera! Valeu! Saiu mais um aqui, logo na sequência. 38 centímetros. Fazer a soltura. Fechei bonito. Aê! Isso! Valeu! Pessoal, então amanhã tem o Circuito Capivara Fishing, modalidade barcos. Hoje a gente tá acompanhando a modalidade de caiaque, tá? Então, a gente vai encerrando por aqui, ó. Nosso treininho aqui, ó. Deu muito bom. Pegamos diversos peixes aí, tá? Então, vamos ver se agora no nosso torneio no Circuito, no oficial, a gente consegue capturar aí e fazer uma cota bacana. Tá ok, pessoal? Vamos fazer a soltura aqui, ó. E esse aqui, vai pra vida. Ah! Olha que beleza! É isso aí, galera! Pesque, tire uma bela imagem e solte o peixe. Até semana que vem. Muito obrigado! E o grande vencedor dessa primeira etapa categoria caiaques foi o nosso amigo Roberto Shigemoto, que faturou nada mais, nada menos que dois troféus. Ele ganhou um de maior peixe e outros por pontuação, já que ele fechou a cota com belos exemplares de Tuplunares. E lembrando que amanhã, dia 12 de março, vai ser dada a largada da categoria de barcos, hein? Essa categoria também promete ser muito acirrada e você vai ver todas as etapas aqui no programa Expresso de Ikei. Combinado? Então, vamos encerrando o nosso programa de hoje. Semana que vem estaremos de volta com mais um programa Expresso de Ikei. Fiquem todos com Deus e até lá!